Música 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 decorating, Como eSsykали, como eSsykist My name is Sunny Kumar Welcome to my youtube channel AiSany Kumar So, today we will talk about the big product que o que ele vai em seu baique está nao, como ele vai a deixar a lube ou não, e hoje eu tenho que iria para você. Eu tenho que iria para você, que está dentro do budget. Então, eles estão em muitos lube, a muito grande range. O que é muito baixo, então eu tenho que iria para você. Não é uma promoção de paio, eu já tinha Gostei de uso. Então, você sabe que quando eu uso alguma coisa, como vou usar o uso, vou assistir o nosso canal. Então esse é o produto que eu pedi para o oficial de kangaroo o link do canal eu vou dar a descrição muito de um produto, dá para ter adiabroado e a qualidade de qualidade é muito bom é que eu gostaria do tipo a coisa que gosta que eu gostaria para o meu irmão. então come, se veamos uns aqui em um para fazer, e você sabe que tem que haver de uma boa informação e você deve ter de novo desde a câmera, então veamos o que você... Então, esse é o produto que eu mandei. Kangaru Chain Lube. Kangaru que website eu mandei. Então, eu vou mostrar aqui. Então, esse é Kangaru Chain Lube e esse é a Chain Cleaner. Então, agora, eu vou mostrar como você faz um vídeo. Porque alguns vídeos que eu assisti em YouTube. Então, muitos muitos que eu assisti, mas eles não conseguem, mas eles não conseguem. Depois, eles falam que você não conseguiu mais tempo. Então, eu quero mostrar um vídeo pra vocês. E aí, eu quero mostrar um vídeo pra vocês. Então, eu não sei se você tem. Então, é um vídeo que vocês têm em que a gente vai ouvir. Então, eu mandei a gente vai ouvir. Então, eu vou falar aqui. Eu vou fazer essa coisa. Então, eu sou a Chain Lube. Então, eu vou fazer a Chain Cleaner. Então, eu vou fazer a Chain Line. Então, vamos primeiro aplicar o cleaners. Então, alguns vídeos já estão vendo que algumas pessoas já estão aqui ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, eu vou fazer isso aqui e aqui. Então, eu vou fazer isso aqui e aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Primeiro, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Um vez por dentro e vez por dentro. Então, eu vou fazer isso aqui. Agora, eu vou colocar a bacteria o limónuming para abro de outros partes. Então, então, vou fazer isso aqui. Eu vou deixar abroca da오�Lord. Eu vou lancer a britão. Então, este é o cangaru de chane lube. Nós estamos aplicando depois do cleaning. Então, vamos ver como se aplicar. O primeiro passo vai ter que irá. O primeiro passo vai ter que irá com a single layer. E a single layer irá com a parte de fora. Vamos aplicar primeiro. A single layer irá com a parte de dentro. Agora, eu gostaria de contar outra coisa. Algunos vídeos que eu vi mostrando, que eu tenho visto com os tiros de chane lube. Algunos que estão fazendo com os tiros de chane lube. Algunos que estão fazendo com os tiros de chane lube. O que é muito risco. Os tiros de chane lube de chane lube. Então, por favor, você precisa de chane lube. Você precisa de chane lube para a dria em casa. Emprieça de chameleiro. O que é a bique de chane lube de chane lube está sempre levado. Así que eu tenho que derrida, nelhecer terminamos tudo. Como você está mostrando aqui. Eu espero que esse produto vai abraçar. Se você gostar, você pode deixar o link da parte de dentro. Os três vídeos são muito bons. Então, é um produto prédio. A fode de chane lube é muito bom. Combo é bom, você pode tantos prédio e cleaner. Você pode receber também de chane lube dá para o utilidade de chane. Então, há muito grandes produtos que vocês estão usando. Eu espero que vocês estão gostando. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Então, vocês podem ver no canal. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.